Oi meninas bonitas! Tudo bem com vocês? Hoje vamos jogar Monster High! New Goals! Eitsco U! O novo vampiro na escola português Brasil do Norte! Deixe aquele likes delicioso! Se inscreva no meu querido! Lindo e perfeito canal maravilhoso! Beijos para sua madrinha! Se não fosse ela você ficaria sem brinquedo esse mês! Se inscreva no canal! Não é? Eu amo quando a escola tem mais de novo. Tem sempre uma chance de fazer novos amigos! Oh! Antes de esquecer, você pode encontrar essa nova versão do I-Coffin Map de novo. Vai ajudar você a fazer o caminho ao campus. Você gostaria de me explicar como usar o I-Coffin Map? Você sabe, sendo novo e tudo, você deve ir para a escola para a escola para ver o I-Coffin Map de novo para ver o I-Coffin Map de novo. Você deve ir para o I-Coffin Map de novo. Você não quer ir. Você não quer que o I-Coffin Map de novo para ver. Ela vai, um, perder a cabeça. Eu amo para ver o I-Coffin Map de novo. Você pode ir para ver. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hey, all right, everyone, take your seats. It's time to get started. This meeting is now in session. During yesterday's meeting, we really hit a wall when it came to ideas. Unfortunately, we really didn't know what to do. So, anyone come up with anything? So, what you're saying is that we hit the corridors of Monster High and talk to the students to find out what they need and want. That's brilliant. The popularity of each item can decide the priority of each project. I like it a lot. We give the power to the people. This could be a real winner. How about we take a vote? All those in favor of surveying the students and allowing them to choose the projects the council will implement, raise your hand. That's 5 to 1 in favor. Motion is passed. The council will launch an awareness campaign. Our objective is to roam the halls of Monster High, speaking to students to find out what they need and want so we can improve their overall school experience. Now that that's been decided, each of you have an important task to complete. I expect each council member to speak with at least 3 different students before the next meeting. We will use the information we gather to decide the council's next step. We'll see you next time. 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 We'll see you next time.